Foi você? O quê? Tá, você estava em cima de uma moto e um carro desceu correndo e pegou você, é isso? Mano, tipo assim, é, tá passando muito rápido, mano. É, eu tô notando isso também, cara. Pode ser algo natural, é evidente, mas pô, tem que tomar cuidado, cara. Pode enganar qualquer, qualquer um. Caralho, mano. O que foi, irmão? Que susto, mano. O que foi, João? Ai, cara, sua câmera pegou, meu irmão. Mano, veio um farol, achei que tava o cara pegado no meio, é uma estrada ali, João? Mano, eu vi um farol vindo aqui no meio do carro, mano. Mano, não tem estrada aqui não. João, bate lá, vê se tem alguém com lanterna ali, alguma coisa. Bate aqui, meu irmão. Não, não tem nada não, só tem uma porteira ali. Que susto, cara, eu vi um cara. O que é que vai levar de mão aí? De cabeça. Mano. Olha lá, Joe, ali ó. Ah, não tem farol, cara. Não tem farol não, João. Mano, eu vi chegar aqui em mim, mano. Não sei se tem uma aparição. Tchau. 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 muito perigosa, já ceifou a vida de muita gente. Não a estrada, mas, em maioria das vezes, irresponsabilidade de motorista, correto, pessoal? Isso mesmo. Família, uma das coisas muito interessantes que aconteceu nessa estrada foi com a gente, mano. Eu lembro direitinho uma vez, vou contar rapidinho, que a gente estava indo embora, né, depois de uma gravação, e até estava um dia meio chuvoso. E nós passamos por umas quatro pessoas que parecia que estavam com, tipo, umas roupas de praia, né, mano? Um short curto, blusa meio largona, um chapéuzão. Você lembra disso, Joe? Lembro. E a gente passou, honestamente, a gente não voltou, mas, assim, a gente olhou para trás, não viu mais ninguém, mas, assim, cara, a gente ficou com uma pulga atrás da olhada, né, se realmente era espírito de algum acidentado ou pessoas, né, mano? Nossa, foi tenso mesmo. Mas era madrugada. Isso mesmo. Família, então embarguem com a KBC, a gente vai fazer uma super sessão de espírito de boxe nessa rodovia Tancredo Neves, mano. Vamos lá, irmão. E já é madrugada. Com certeza. Vamos que vamos? Vamos lá. Pessoal, vamos começando aqui. Aqui é o clube das Pedrinhas, né? Isso, aqui é o clube das Pedrinhas. Você viu o estalo? Não estalo, agra. Foi lá atrás, mano. Boa noite. Boa noite. Gostaria de estar convocando os espíritos que ficam aqui nessa rodovia para uma comunicação. que estão aqui presentes nessa rodovia. Por qualquer motivo que você esteja aqui, se você quiser, pode chegar, se aproximar e deixar o seu recado. Isso, o seu recado. Sem nenhum problema. Pode ser? Mas peço para que, com gentileza, você se apresente dizendo o seu nome. O que é que falou? O que, mano? Não fui. Aqui teve um acidente de moto recente. Mano, é. Aqui teve. Teve mesmo. Bem aqui, é o jovem. Nessa curva aqui, mais ou menos aqui. Vocês lembram aonde que foi que vocês viram? Foi depois do set-lago. Depois do set-lago lá do grupo. Ah, eu não esqueço, meu irmão. Você pode dizer o seu nome aqui para mim? É o inferno. É o inferno? É isso? Entendeu? Você está dizendo que você sofreu muito? É isso que você quer dizer? Que noite densa, cara. O arco é muito escuro. Cuidado. Não tem que chegar em casa demais. Por favor, se comunica aqui comigo. Tem barulho cruzando aí, não foi? Tem barulho cruzando de moto, não parece? Não tem barulho cruzando de moto, não parece? Aqui, fomei. Ó, essa curva, ela já seifou a vida de muita gente. Conversa comigo. Conversa comigo. Você morreu num acidente aqui? Exato. Vocês sabem do quê? De carro ou de moto? Não tem barulho cruzando de moto. Não tem barulho cruzando. O que foi que aconteceu? Você se perdeu na curva? Desceu por menos? É rarão, mano. Quem é que desceu correndo? Quem foi que desceu correndo? Foi você? O que? Tá, você estava em cima de uma moto e um carro desceu correndo e pegou você, é isso? Mano, tipo assim, tá passando muito rápido, mano É, eu tô notando isso também, cara Pode ser algo natural, é evidente, mas porra, tem que tomar cuidado, velho Isso aí pode enganar, qualquer, qualquer Caralho, mano Que susto, mano Que susto, mano Que foi, João? Ai, cara, essa câmera pegou, meu irmão Mano, veio um farol, achei que tava um cara pegado no meio, é uma estrada ali, João? Mano, eu vi um farol vindo aqui no meio do carro, mano Não sei só Não sei só Não sei só Não sei só Não sei se ela der de mão aí De cabeça Mano Olha lá, João Ali, ali, ó Ah, não tem farol, cara Não tem farol, não, João Mano, eu vi chegar aqui em mim, mano Não sei se é uma aparição... Ô, Greci Eu Pergunte o que foi esse farol que eu vi, mano Esse farol, o que foi? Apariceu na frente de João Paulo O que foi, irmão? 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 Mano... Susto, mano. Achei que ia bater na porta aqui, cara. Meu Deus, mano. Um carro. Quem tava dirigindo esse carro? Tinha uma menina dentro. Nossa, que susto. Mano, tem certeza que a cama só pegou a claridade. Não é possível. Não, Pedro. Vinha ele aqui, ó. Ele vem em mim aqui, ó. Quem é essa menina que tava dentro dele? Você pode... Esclarecer melhor pra gente? Deve ser alguém. Deve ser alguém? Mas... Deve ser alguém não tem nome, não? Você lembra? Cara, eu vou sair por onde você. Eu vou abusar de caminhão, parece. Quem que é você? Mas você perdeu sua vida nesse... Nesse acidente? Vocês estavam sozinhos ou não? Não. E falando... Pessoal, né, cara? Numa curva, né, mano? Numa curva mesmo. Aí a entradinha da fazenda. Numa curva. É, uma curva. Não, eu não vou ficar aqui não, mano. Ó. Hã? Mano, é que aí perto do lugar de estudante de moto, não foi? Foi, 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 sim. E se esse acidente que foi causado aqui atrás foi a mesma coisa que você viu, imagina? Ele viu, se perdeu, levou susto, será? O farol ia entrar aqui, tá? Não, eu achei que assim, pra mim, era uma moto ou um carro, vindo, saindo de lá, pegando o meio daquilo de nós, mano. Mas vamos aí, ó. Vamos conversar aqui, ó. Cara, é... Conte um pouco do que houve realmente com você. Em muitos lugares tem histórias, cara, de carros fantasmas, de luzes fantasmas na estrada, cara, isso aí vai assustar a motorista é muito boa. Foi uma coisinha, mas respondeu aí, cara. É você? Você é um... Como se diz, um espírito de aniversário, um espírito de compreensão? Tá repetindo o que aconteceu no dia da sua morte? Isso, a morte. Tá mais tranquilo? Não, não tem ordem não, mano. Mas dá pra ir. Cara, não sei a pena, não vai estar aqui. Não, eu tô de boa, mano, aqui com essa tensão. Só com o farol ali, foi foda, mano. Eu vi o farol aqui no meu, mano. Eu vi o farol aqui no meu, mano. Eu vi o farol aqui no meu, ó. Não vai ser tão. Mano. Foi. Essa curva também já morreu muita gente. Não, mano. Não. Foi o hospital? É. Eu entendi luz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aquela luz que eu vi ali não é um espírito? É outra coisa? Pode ser. Eu tô achando que eu vi só uma manifestação de luz. Falou você vivo. Eu vi por aqui. Tinha um post. Foi isso? Parece isso, né? Morreu. Caramba. Você se manifestou então naquela, numa bola de luz amarela, é isso? Eu achei que era um farol de moto. Me conta mais. Por que que se manifesta aquela luz? Você sabia que um tipo de manifestação daquela causa um acidente? Ou você gosta de causar acidente com esse tipo de aparição? É você que causa esse tipo de acidente? Isso mesmo, mano. Foi o sortinho. Caiu, morreu. Aqui também. O garginho também. Macabro. Pior curva que tem. Pior curva que tem. Esse bambuzeiro aqui, ele cai no meio da estrada, né? Ele ferra a gente, cara. Já... Já bati em bambuzeiro, hein? Já caiu. O que foi isso? Graças a Deus. Não cheguei a cair. Já caiu. O que foi isso? Ó. Quem rolou? Você faz de propósito, né? Então você que deixa os bambus aqui na beirada aqui. Aqui, gente. Só o gilho da estrada. Ah, e foi nesse trecho aqui que uma vez também eu... Quando eu trabalhava de motorista, nem eu contei pra vocês? Lembro. Pra assaltar o ônibus, os moleques... É, aqui eu quase fui assaltado de ônibus. É. É. Os moleques puseram umas árvores, tampando a estrada. Eu passei por cima. Vem aqui. Eu nem entendo. Passei, achei, não parei. Eles põem as coisas pra gente parar. Aí para, solta o mundo. Isso vocês fazem. Mas nesse horário aqui... Nada, era a última viagem das nove. Você chegou a conhecer a Ana Carboneira? A chuva, mano. Aí, gente. A chuva, gente. Pouco de eles falado, hein? Olha. Olha se chover. Olha o gão. Mano, vai, cara. Eu vou ter que falar isso. Mano, o céu tava estrelado, parceiro. Tava estrelado, mano. O céu tava estrelado, mano. E essa chuva? Não tinha um pinho, não é? É? Não tinha um pinho, não é? Mano, o céu tava estrelado. Agora a estrada tá perigosa. Agora a estrada tá perigosa. Agora é a hora do... Do perigo. Que isso? Uma risada? Uma risada. Uma risada, quem? É uma risada. Você tá zumbando de alguém, é isso? Olha. A gente falando aqui tem coisa perigosa, você dá risada? Então você acha que você perdeu sua vida? Um acidente, você pode seitar a vida de mais pessoas. Qual foi a sua última lembrança? Tipo... Tipo... Então o carro tava batendo, captando. Boa moto. Nossa, eu tô me sentindo meio estranho. Tá pesando, vou ter que parar o carro aí pra fazer uma oração, viu, mano? Vai ter que fazer, João. Tem que fazer. Sei lá, cara. Vai ter que dar um... Teu dor de cabeça, problema... Nossa, eu sei, parece que... Eu pergunto se você tá acompanhando a gente aqui, gente. Você tá acompanhando aqui a equipe? Você tá aqui dentro do carro com a gente? Se você tá, dá algum sinal pra gente. Ou diga aqui no... Nesse aparelho, na minha mão. Você tá acompanhando isso aí? Uma explicação bem, tá? Uma explicação bem tensa, cara. Olha. Uma coisa que... Eu sempre fico pensando... Por que vocês revivem... Sempre o pior momento das suas vidas? O que é a passagem da morte? Ah, é que chegou. Olha. Olha que chegou. Esse é o momento que você sofreu tanto. Por que reviver isso? Nós estamos finalizando, ó. A estrada tá ficando perigosa aqui, ó. Quer dar um recado final pras pessoas que andam aqui? Aqui? Dá um recado pras pessoas que transitam nessa estrada. Ficou quieto, mano. Ficou quieto. Ficou quieto, mano. Ficou quieto. Tá muito conhecido. Ficou quieto, mano. Ficou quieto, mano. Ficou quieto, mano. Ficou quieto, mano. Ficou quieto, mano.